esse traves é pessoal, isso aqui não da não pra mexer aiii caramba pessoal, isso aqui não da pra mexer não só com capuz elas estão atacando demais nossa mãe, vou dar pause aqui galera eu vou chegar só pra você poder ver aqui dentro ó, acho que tem disco maduro Vamos revisar a caixa aqui pessoal, a última revisão dela foi dia 17 de dezembro, ela foi mania ano passado em julho, depois não teve mais nenhum manejo nela, só a revisão em dezembro, estava ok, vamos ver como está hoje, nossa, olha isso aqui, olha isso, nossa, meu Deus do céu, Olha isso, que baramba, caramba, isso aqui não dá para peixe não, só com capuz, vocês estão atacando demais, nossa mãe, vou dar pausa aqui galera, Eu vou chegar só pra você poder ver aqui dentro Ó, acho que tem disco azul Pessoal, eu já fiz A extração do mel, né A coleta, agora eu vou fazer A retirada dessa cera aqui Vai lambuzar um pouco Os potes, velho Os discos, mas é assim mesmo Pra depois eu poder retirar os discos Aí eu tô vendo aqui que ficou Um pote com mel aqui ainda Eu vou tentar não furá-lo Pra ver se eu consigo Não furar esse pote com mel aqui do lado Vou tirar aos poucos Pra poder A medida que for tirando Eu ter a visão dos demais Senão eu posso furar o pote além Já ficou um pote de mel aqui, Catania Ele tava no meio Já podia pegar o aparelho É, pega lá então Melhor deixar aqui Esse pote aqui tava escondido Entre os três potes que eu abri, ó Aqui tem um pote Vamos dar uma pausa aqui Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso aqui, por favor... Isso aqui tu quer... Vai melar o ninho aí. Eu não quero melar o ninho agora. Bota o teu local aí. O que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vem aqui... Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aí, pessoal, se eu não faço isso, eu nunca vou poder usar essa caixa, entendeu? Eu nunca vou poder multiplicar essa caixa. Dá uma pausa, Zébio, rapidinho. E foi só limpar a mão ali, galera. Tá terminado de mel. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Já tá solto. O problema é ter acesso agora. Tchau, tchau. Tchau. Eu raso isso aqui e posso puxar por aqui. Tchau. 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 Dá uma lambida aí, que elas vão lamber mesmo, aí você pode lamber, aí ó, meu Deus, olha a quantidade de disco pra baixo, essa aí não tem como tirar não, pessoal, olha a quantidade de disco que tem ainda aí, esse aqui, esse aqui, se tirar esse módulo agora dá pra tirar, Deixa eu ver, agora que eu mexi em tudo aqui, te dei o mel pra ter, agora dá pra tirar. Vai tirar só esse disco aí, né? Cadê a faca? É, eu vou tirar só esse disco mais aí, pessoal. E vai sair? Inteiro? Não, o móvel? É, eu acho que não vai sair inteiro não. Tá vendo? Que ele não sai inteiro. É, é dos restinhos. Ó, não tá saindo inteiro aqui, tá vendo? Não. Porque esse módulo nunca foi retirado daqui, na verdade. Desde que eu coloquei isso aqui, eu nunca tirei. Tá vendo? Pra não usar tudo mais ainda aqui, ó. Agora já tirei. Agora já foi. Não, mas já foi. Tá vendo? Então, ó. Perde. Nossa, que matriz gigante, cara. Pessoal, se eu não faço isso, essa caixa aqui, que é uma matriz gigante aqui, mas sem manejo, entendeu? Você vê, ó. O último manejo dela foi em julho do ano passado. Julho. Vai fazer quase o quê? Um ano? Aí quer dizer, uma divisão por ano. Aí se eu não mexo, né? Então tem que manejar, tem que, né? Muito forte, a caixa é muito forte. E aí, caixa fora do padrão, entendeu? Caixa baú, complicado. Caixa pro módulo limpa, muito mais fácil de você mexer. Ah, mas caixa baú dá mais mel. É, de fato, né? Mas pra quem faz multiplicação, complicado. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Nossa. Não sei nem como tirar isso aqui, ó. Vai estragar aqui, ó. Ai, falei. Aqui também, ó. Meu Deus do céu. Aí. Deu? Não. Aqui também, ó. Aqui já foi. Aqui já foi, aqui já foi. Aqui não. Assim, embaixo aqui, ó. Aqui foi? Foi. Foi. E agora? Tem que pegar aquele garfinho, será? Ah. Ah. Ele se concentra. Será? Ixi. Balinha. Problema é o mel em volta. Se eu furar um pote desse aqui vai não levar mais ainda. Tô quase achando esse disco aí Sério mesmo Tá muito agarrado embaixo, entendeu? Não é só deslado É, embaixo Disco embaixo Deixa eu ver aqui Não, eu vou deixar quieto Esse aqui é suficiente Vai aqui, filma aqui Esse daqui já é suficiente Esse aqui, esse aqui Deixa quieto Esse aqui é o ideal pra tirar, mas Tá vindo aqui, não dá pra tirar? Tá muito difícil tirar isso aqui Muito Tá nem mexendo quando eu boto dele aqui Ixi, nem mexe Não, não dá não Vamos botar isso aqui Complicado Ah, é forte Eu quero ter caixa forte, muito forte, matriz Dependendo do tipo de caixa É dor de cabeça É dor de cabeça, pessoal Caixa fora do padrão É uma caixa extremamente forte Sei lá De vez em quando eu falo sobre isso Caixa muito forte Tipo, as caixas fora do padrão Assim, complicado Mas tá aí Ficou o vídeo pra vocês aí Registra aí Uma caixa muito forte Gigante de uva aí Vou pegar um pouco do cera Ah, tem ali aquele monte Vou mostrar aqui Essa cera todinha aqui Que tava na caixa mãe Eu vou colocar tudo na caixa filha Vou colocar na parte da melgueira em cima Pra elas pegarem, roerem Vou pegar esse mel aqui E depois elas vão reconstruir embaixo No ninho Vou colocar essa caixa Esse ninho aqui Lá no lugar da manha As abelhas vão entrar Porque agora elas já dispersaram Mas elas vão entrar Eu vou arrumar esse disco Bonitinho aqui Botar uma ceirinha embaixo De base Tá? Então esse aí foi o vídeo aqui Eu tô cansado mesmo Esse foi o vídeo aí Espero que tenham gostado Esse mel lambuzado aí Elas vão limpar isso tudo aqui Em poucas horas, tá? Pode ficar tranquilo E aí quando tiver o resultado Da caixa filha Eu peço pro Catiano filmar Catiano, depois Deve ter umas duas semanas Você filma essa caixa mãe também Tá bom? E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau